Dois bandidos de Tangará da Serra foram queimados vivo. Eu converso nesse momento com o Major Cruz da Polícia Militar. Major, essa ocorrência aconteceu na Bolívia, é isso? Isso, é o que nós conseguimos colher, né? De acordo com o noticiário virtual, né? Via internet. E dois brasileiros foram mortos em San Matias. Após uma discussão sobre a venda e a compra de duas motocicletas, né? Então esses dois brasileiros vieram a cometer homicídio contra três bolivianos, é o que se colhe, no noticiário. Foram presos pela polícia local, mas a população revoltada os arrebatou das celas. Em torno de 300 pessoas encharcaram com gasolina e os incendiaram. Então essa é a notícia que nós conseguimos colher e está à disposição de toda a população via internet. É quase 100% de certeza, como você mesmo disse, e eu também estou afirmando, que esses dois rapazes aí estariam já há algum tempo cometendo diversos crimes na cidade de Tangará da Serra. Inclusive o roubo de duas motocicletas há cerca de três, quatro dias. Até inclusive onde foi vítima um policial militar, juntamente com a sua família, namorada e sogra. É uma situação lamentável num país onde a gente verifica, igualmente, o Brasil democrático de direito, né? Nós, acima de tudo, nós temos que respeitar os direitos humanos e fazer prevalecer a lei, né? A justiça e a lei. Então não é assim que se cumpre a justiça, não é assim que se cumprem as leis. Não é dessa forma. Mas quem somos nós para discutirmos ações ocorridas em outros países, né? Mas não é o correto. O ser humano não pode se alegrar com o sofrimento e morte de outras pessoas, mesmo que essas pessoas se tratem de bandidos. Os dois bandidos assassinados na Bolívia são Rafael Max Dias, de 27 anos, e Jefferson Castro Lima, vulgo Jefinho, de 22 anos. Os dois são da Vila Esmeralda. Com imagens de Jean Carlos e Zayez Eneri, para o Balanço Geral.